Onde eu sonhei Onde eu sonhei Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacom Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacom Parecia até o frego naquele cai, não cai Parecia até o frego naquele vai e não vai Parecia até o frego naquele cai, não cai Parecia até o frego naquele vai e não vai Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Onde eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate com a saco Onde eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate com a saco Parecia até um frego Naquele cai e não cai Parecia até um frego Naquele vai e não vai Parecia até um frego Naquele cai e não cai Parecia até um frego Naquele vai e não vai Entra a coça Coça com a saco Dança agora Na dança do coça Não fica com a saco fora Vem pra coça Coça com a saco Dança agora Na dança do coça Não fica com a saco Não fica com a saco Fora